Muito bem, não se fala em outra coisa. Foi aprovado pela Anvisa um novo medicamento para quem tem diabetes tipo 2. Além de ajudar no controle do açúcar no sangue, ele também traz resultados significativos na perda de peso. E aí nós convidamos o médico-nutrólogo Dr. Márcio Alves, que está aqui com a gente hoje, justamente para esclarecer, porque já tem inclusive muitas pessoas usando por conta própria, né? Esse medicamento é um avanço, mas todo cuidado é pouco, Dr. Márcio? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a você pelo convite. É um grande avanço no tratamento, tanto do diabetes quanto da obesidade. Essa medicação já é comercializada nos Estados Unidos, mas ainda não chegou aqui no Brasil. Ela deve chegar no próximo ano. As pessoas que estão usando conseguem nos Estados Unidos, eles consultam com médicos lá, do que estão usando algumas pessoas aqui no Brasil. E é realmente um avanço muito grande, porque ele levou a um grande controle da glicose, nenhum outro remédio levou a esse controle. E a maior perda de peso já registrada é no tratamento da obesidade. Os estudos mostram que ele leva a uma perda de peso média de 20,9%. Uma pessoa de 100 quilos perde, em média, 20 quilos com ele. E um terço de quem usa, emagrece mais de 25% do peso. Isso é números que chegam próximo da cirurgia bariátrica, por exemplo. Olha, impressionante. E isso em quanto tempo? Ou depende também do organismo, da dieta prescrita? Sim, o principal estudo com ele foi um estudo com mais de 2.500 pessoas. E o tempo de uso foi de 72 semanas, que ele mostrou essa perda de peso. E, lógico que depende de cada organismo, do peso que a pessoa está, mas é uma perda de peso muito rápida e muito boa. E isso se manteve também no pós. Lembrando que a obesidade é uma doença crônica. Então, as pessoas que vão utilizar esse remédio, até os que existem hoje, eles devem manter o tratamento depois que emagrece, por um tempo, isso é muito individual o tempo que você mantém. Mas jamais para o remédio quando chega no peso perdido. Porque quando a gente começa a emagrecer, o nosso corpo reage. Historicamente, o tratamento da obesidade foi, era só uma orientação de mudar o estilo de vida. Faça uma dieta, faça exercício. Mas os estudos mostraram que isso leva a um mecanismo chamado contra-regulatório no nosso corpo. Infelizmente, o nosso corpo não quer perder gordura. Apesar de ser uma coisa extremamente saudável, nos milhões de anos que nós estamos aqui na Terra, era bom formar gordura. Porque não tinha comida o tempo inteiro. Então, hoje, mesmo que a pessoa está pesando 120, 130 quilos, o corpo não quer perder gordura. À medida que a gente vai fazendo exercício, perdendo peso, existem esses mecanismos contra-regulatórios, que diminuem o metabolismo, aumentam a fome, a vontade de comer, e tornam o perder peso uma coisa muito difícil. E, às vezes, estabilizam no peso e não conseguem perder mais. Por isso que a obesidade hoje é considerada doença crônica, que necessita de um tratamento mais prolongado. Mas o tempo de uso é individual. A gente não fala que vai tomar a vida inteira, usar a vida inteira uma medicação, mas ela não pode ser interrompida quando a pessoa chega naquele peso ideal. Quer dizer, tem todo um controle até para retirá-lo no tempo devido, né? Existe uma lenda que os remédios para a obesidade, os remédios que levam ao emagrecimento, levam a um efeito rebote. Isso não é verdade. Você deve conhecer, as pessoas que estão em casa devem conhecer, ou mesmo já fizeram alguma dieta sem usar nada e reganharam peso novamente. Então, o efeito rebote, ele se dá pela perda de peso. O corpo, quando chega num peso menor, ele vai querer reganhar baixo metabolismo, aumenta a vontade de comer, a pessoa reganha aquele peso. Então, o efeito rebote, ele vem do próprio emagrecimento, independente do método. Se está usando a medicação, essa medicação não deve ser interrompida na hora que a pessoa chega naquele peso. Ela deve ser mantida por um tempo até que o corpo entre numa homeostase, num equilíbrio metabólico, e aí os hormônios de fome começam a cair, a gente vai diminuindo o remédio. E depende muito do exercício físico para tirar a medicação. O exercício físico é muito importante para manter o peso perdido. Se a pessoa está fazendo muito exercício, a gente começa a diminuir o remédio. Num tempo, isso é muito individual, mas em torno de um a dois anos. A gente não pensa em usar um remédio a vida inteira. Pessoas muito obesas, talvez vai ser necessário, com uma obesidade maior. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue tirar a medicação. Essa medicação tem algumas substâncias ali que inibem a vontade de comer. É isso que diminui aquela vontade de comer. Mas aí a pessoa, às vezes, fica sem comer, o que pode prejudicar também. Vira um balaio. A principal ação dessa nova medicação é muito semelhante aos remédios injetáveis que nós já temos hoje. Eles diminuem a fome e, principalmente, aumentam a saciedade. Quando a pessoa começa a comer, ela se sente saciada mais rapidamente e para de comer. A dose, se for uma dose muito alta, pode inibir o paciente a comer muito. Por isso é importante tatear a dose e para a pessoa também não parar de comer tudo e desnutrir. O objetivo é dar maior qualidade de vida e maior conforto e maior controle durante uma alimentação. Tem algumas perguntas chegando para você aqui, Márcio. Deixa eu trazer a Solange. E ela traz a questão do valor, né? Porque, como você disse, só para reforçar, ainda não chegou ao Brasil esse novo medicamento. Ele já foi aprovado pela Anvisa. Foi, foi aprovado essa semana. E aí, nos próximos três a quatro meses, se discute o valor. Então, a gente não se sabe. Mas, possivelmente, deve ser um valor mais alto. É igual a essas canetas que nós temos hoje disponíveis no Brasil. A tirzepatida, que é a substância ativa que vai chegar, nós não sabemos o preço. Mas, possivelmente, será alto. Quer dizer, não é tão acessível assim, né? Não é tão acessível. Existem várias discussões para essas medicações serem incorporadas no sistema público. Mas isso está muito no começo. Porque a obesidade é uma doença crônica que leva a várias outras doenças. Então, isso precisa ser olhado com mais atenção no sistema público. Mas, por enquanto, ainda não está disponível. Nem os que nós temos hoje. Nós temos, como você disse, outros tipos de medicação injetável. E um substitui o outro? Ou cada um será indicado diante desse problema que é a obesidade? Isso. Cada um será indicado de acordo com cada paciente. Nós temos no Brasil, hoje, a liraglutida e a semaglutida. Irá chegar uma nova medicação. Na verdade, é a semaglutida com uma dose mais alta na caneta. Essa medicação também irá chegar no próximo ano. Em estudos científicos, ela emagreceu em torno de 15% do peso. E também chegará junto a essa nova que foi aprovada essa semana, que leva a uma perda média de 20%. Então, no ano que vem, teremos duas novas remédios, duas novas medicações para o tratamento, tanto da obesidade, quanto do diabetes. E uma coisa, tem uma dúvida que é muito comum. Se o remédio também trata diabetes, será que ele vai levar diabetes? Não. Até previne o diabetes. O estudo com essa nova medicação, inclusive, que levou a aprovação dela nos Estados Unidos, ele foi feito com pessoas não diabéticas, só para ver o controle do peso. Teve um estudo com diabetes, um com não diabéticos. E não leva. Só que é uma medicação, isso a gente precisa saber. Apesar que no Brasil ainda alguns são vendidos sem receita, ninguém deve fazer uso dessa medicação por conta própria. Porque tem efeitos colaterais, tem indicações, vai ser bom para uma pessoa, não vai ser bom para outra. Tem o tempo de uso, eu vejo muita gente usar, às vezes, para ir em uma festa daqui a três meses, para um casamento, para uma viagem. E aí usa a medicação, perde um peso importante. E aí faz aquilo que eu falei que não deve ser feito. Chega num peso menor para o remédio. Aí engorda novamente de novo e acha que o efeito é bocha do remédio. Não é ela que usou num tempo curto. Precisa dessa orientação e dessa conversa com o profissional. Márcio, obrigada mais uma vez. Obrigado a você pelo convite. Bom restinho de semana aí, tá? Você também. Márcio Alves no Trovo com a gente aqui no Manhã Total.